Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou estudante de Biologia e nesse novo episódio vamos falar sobre leopardo e guicos. Como eu sempre falo e continuo a dizer em todo vídeo, caso fique muito extenso, ou fique muito tempo assim, você pode pular para os tópicos que eu vou deixar embaixo aqui no vídeo, tá? Aí você vai lá e clica no assunto que você tem mais vontade de saber. Leopardo e guicos, eles são parentes da largatixa. Já já eu falo por quê. Eles são encontrados no Oriente Médio e na Índia. Eles preferem lugares montanhosos, que tem uma vegetação rasteira e muitos deles gostam de ficar em fendas dentro de rochas, cada um no seu cantinho, porque são animais muito territorialistas. Eles são animais crepusculares, ou seja, depois do pôr do sol é a hora que eles são mais vistos. Sabe quando tem aquele calorzão e fica batendo sol na pedra, ela fica bem quente? Já no pôr do sol ela vai estar numa temperatura mais agradável. E é quando eles vão lá esquentar a barriguinha para fazer o metabolismo deles acelerar. Como eu disse anteriormente, o leopardo e guico, ele é muito parecido com uma largatixa. Ele solta um rabo como defesa, por medo, por susto, para o predador ir lá pegar a cauda dele, enquanto ele sai correndo. O rabo é cortado logo abaixo da coluna e eu vou deixar uma foto aqui que uma veterinária tirou um raio-x e dá para ver bastante corte onde é feito. Ele nunca vai se regenerar igual o rabo original, ele vai ficar meio defeituoso. Já que estamos falando de cauda, cauda também é super importante para eles. É lá que eles armazenam a gordura. Quer saber se o animalzinho está gordinho? Olha a cauda! Eles possuem dentes finos e unhas, que normalmente eles caram superfícies. Não lisas, tá? Esses animaizinhos, eles possuem todo tipo de coloração. Preto, branco, laranja, amarelo, marrom, com pinta, sem pinta. Então, tipo, tem uma variedade enorme de coloração. E dependendo de quanto mais raro é, mais caro é. As fêmeas são muito parecidas com os machos, só que os machos, eles têm poros perto da região do Mpens. As fêmeas, quando elas se sentem aptas à reprodução, normalmente elas soltam ovos que não estão fecundados, igual as galinhas, sabe? E os bebezinhos, quando eles nascem, normalmente eles nascem muito nervosos. Então, eles soltam muito gritinhos como este aqui. Eles são animais insetívoros, ou seja, só comem insetos. Só que na natureza é meio que um salve-se quem puder. Então, eles também comem ratinhos recém-nascidos, ou neonatos, como vocês quiserem chamar. Eles comem passarinhos e até cobras. Já em cativeiro, eles são alimentados apenas com insetos. Um dos criadores mais famosos, chamado Ron Tremper, não sei falar direito, mas vou deixar aqui embaixo. Ele recomenda que a base da alimentação seja Tenebrios. Caso vocês não saibam como criar Tenebrios, eu já deixei um vídeo aqui explicando tudzinho, bem macicadinho, que vocês podem depois vir lá e ter sua criação de Tenebrios. Lembre-se de sempre fazer um guti-loading antes de alimentar o seu animal com o inseto. E vale lembrar que, apesar do Tenebrios ser a base, você não pode alimentar ele só com Tenebrios, porque pode dar gordura no fígado. As baratas, elas são super recomendadas, porque elas têm mais proteína do que gordura. Já os grilos, eles seriam como se fossem um pirulito, eles não têm nem gordura e nem proteína. Já os neonatos e os Tenebrios gigantes são mais utilizados depois da ovopostura da fêmea, porque ela precisa repor alguns nutrientes no corpo. Quando esses animais são filhotes, eles tendem a comer bem mais do que um adulto, então não é estranho se ele comer demais. Eles não são tipo um beta que vai comer e até explodir. Eles vão comer e vão ficar cheinho e tá tudo ok. Quando eles querem se alimentar, eles ficam com olhos mais arregalados, eles ficam seguindo o alimento, eles se arqueiam parecendo um gatinho e ainda balançam o rabo antes do bote. Por estresse, muitas vezes eles ficam sem comer. Por exemplo, um novo companheiro, um terrário novo, até mudança no terrário pode deixar ele sem comer. Tem casos que podem chegar até seis meses, mas não se desespere. É muito comum eles ficarem sem comer. Só que você tem que prestar atenção em outros sinais. Por exemplo, se ele tá emagrecendo muito rápido, então você tem que ver se não é alguma coisa. Aí você tem que correr pra um veterinário e fazer alguns exames pra ver se tá tudo ok com ele. Esses animais, eles precisam demais do cálcio. E em específico, o D3. Ele faz parte da composição dos ossinhos deles. Se faltar isso, é capaz dele ter a doença que fica com os ossinhos todos deformados. Pra isso não acontecer, você tem que polvilhar o inseto pelo menos duas vezes na semana com esse cálcio. Gente, vamos agora falar sobre terrários. Tem muito tipo de terrário. Você pode escolher qualquer um. Tem os mais baratos, tem os mais caros. Eu vou deixar todos os exemplos aqui pra vocês verem. Independente do seu projeto, a dimensão mínima é 60 por 30, 30. Então, você pode optar por caixa organizadora, aquário e também um terrário. Aqui, no caso, ele fica na frente um vidro. E em volta é madeira. Eu, particularmente, prefiro mais o terrário. Por que um terrário? Porque madeira, ela retém mais a temperatura. Então, se você for gastar com energia pra poder manter essa temperatura do ambiente dele, é bem melhor você gastar um pouquinho mais e comprar um terrário. Independente do terrário que você for fazer, você tem que ter em mente que são três ambientes diferentes. Um com a temperatura normal, o outro com a temperatura mais quentinha e o outro úmido. A parte quente, ela é feita por uma pedra aquecida ou uma placa aquecida. Ela vai elevar o metabolismo e também deixar o animal mais quentinho. As trocas úmidas são super importantes pra esses animais, porque ele abaixa a temperatura nessa parte e também ele consegue fazer as trocas de pele com mais facilidade. Essas trocas de pele, raramente você vai ver uma pelinha solta por aí, porque ele tem a costume de ingerir pra repor o cálcio. E quando ele fica mais opaco, é quando ele está prestes a fazer essa troca de pele. Caso você note que ele tenha feito uma troca de pele ruim, você pega imediatamente uma água morna e um cotonete pra tirar essa pelinha, porque eu já vi casos de necrose de dedo, de rabo, inflamação no olho, porque ficou uma pelinha grudada aqui. A observação é algo crucial no manejo desses animais. O substrato para o terrário pode ser folha de cortiça, pode ser grama sintética, papel toalha, mas nunca areia, porque pode causar impactação. Já para a toca úmida, se usa muito ou papel toalha ou musgo esfagno, que raramente mofa. Tem o ringue do cão sobre esse animalzinho, se precisa de luz UV, se não precisa. A maioria cria sem luz UV. Dá pra poder criar ele, como eu falei anteriormente, dando o cálcio D3 duas vezes por semana. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. E qualquer coisa, estamos aí. E até o próximo vídeo.